Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube Trilhas na Pós-Graduação. Mais uma vez estamos aqui com o professor mestre Plínio Xavier para falar sobre o bate-papo de mestrado profissional na área de Biologia. Então, quem fez licenciatura ou bacharelado em Biologia e é docente da rede pública, esse edital é para você. Professor Plínio, quero te desejar mais uma vez boas-vindas ao Trilhas. Muito obrigada pela sua colaboração e pela maratona de editais essa semana, porque é edital de mestrado profissional do Brasil inteiro. Muito obrigada, professor Plínio. Eu já me sinto de casa, viu? Ela só diz isso aqui para ficar boazinha para você, mas eu já sou de casa, já me sinto do Trilhas. Assim como um bocado de gente do Brasil todo, né? Eu vou começar hoje falando sobre o nosso grupo do WhatsApp. A gente está aqui na maratona essa semana, todos os dias não tem lives, falando sobre os mestrados profissionais, que as pessoas cobravam muito a gente para fazer esse bate-papo, não é isso, Nayara? Nessa semana a gente teve um foguinho aí e a gente está fazendo essa maratona. Horários diferentes para que todo mundo tenha acesso, ou então depois dá uma olhadinha. Nayara vai deixar para vocês o link do grupo do WhatsApp do Trilhas na pós-graduação, que lá tem um bocado de gente legal que participa, que manda curso, que manda edital, que dá dicas. Às vezes aí, Nayara, nem pode responder e a galera vai se ajudando, vai respondendo, vai contribuindo com os outros. E é isso que a gente quer, né? Formar uma rede colaborativa, onde a gente possa se ajudar, tá certo? E por isso que a gente está aqui, porque bateu essa ideia, a gente passou aí pelos perrengues do mestrado, Nayara, doutorado, antes a gente pode ajudar algumas pessoas, né? E como o bom foi que Nayara começou a chegar aqui, hoje é um mestrado profissional em biologia, então é para você. Chegou o seu momento, né? Às vezes, tem tanta gente que diz que é difícil, que não vá, que não sei o quê. Não é isso, a nossa intenção aqui, nossa intenção é dizer assim, que você consegue, você é inteligente o suficiente. E já perdeu muito tempo, né? É a hora de enfrentar as coisas. E aí, como Nayara falou, meu nome é Plínio, sou professor Plínio Xavier, minha formação é em História, História e Serviço Social, tenho mestrado em Educação, Culturas e Identidades pela Universidade Rural do Pernambuco, de onde estou falando, Nayara está falando de Minas e eu de Pernambuco, né? Sou coordenador pedagógico e professor da Educação Básica também, né? Estou aí nessas duas jornadas, que se tornam três turnos durante a semana, mas estamos pegados aí, né? A gente também tem o serviço de assessoria, né? O serviço de assessoria para organizar aí colegas que querem ingressar no mestrado e no doutorado. E aí, perguntam muito a gente, Plínio, qual é a metodologia que vocês utilizam, né? O nosso plano é individual, a gente constrói a partir da demanda que você traz, certo? Como assim, Plínio? Eu quero começar a fazer uma seleção de mestrado, eu não sei por onde, então, seu plano vai ser diferente. Plínio, eu já fiz, mas eu fui reprovado no projeto, o que é que você faz? Vamos fazer outro plano de curso, um plano pedagógico, outra metodologia. Plínio, eu já fui, mas aí eu levei pau na entrevista, eu vou fazer a entrevista. Vamos fazer outro plano, então, a gente não tem um esboço de dizer assim, é isso que a gente oferece, então, a gente oferece a partir da demanda. Outra coisa também, segue a gente lá no Instagram, o Três na Pós-Graduação, que é da Nayara, e o meu prof, Plínio Xavier. Às vezes, alguma pergunta, faça alguma coisa, fala com a gente aí, a gente está com contato com o Brasil todo. Às vezes, a gente demora, eu sou meio perdido aí, às vezes, passou uma semana, dois dias, mas vou ter um prazer de conversar com você. para você ingressar aí e realizar esse sonho que é entrar no mestrado e doutorado. E hoje, esqueci alguma coisa, Nayara. Esqueceu. Não fazemos trabalhos para o outro. Nosso trabalho é ajudar o outro a construir a sua pesquisa. Até porque a gente nem tem tempo para isso, e isso não é ética profissional. A gente já passou por tudo isso, e sabemos que é difícil o percurso, é, mas que com a ajuda do outro, você consegue ir super bem, né? Então, só deixar claro para o pessoal. Mesmo se tivesse tempo, não estaria dentro dos nossos objetivos enquanto assessoria pedagógica. Então, deixar muito claro. Precisa do nosso trabalho, mas é no sentido de assessorar, né? Nay, como que é, então, esse trabalho? Você tem lá seu pré-projeto, e nós vamos fazer pontuações, ou realizar leituras de referenciais teóricos com você, ou colocar indicações de leitura, e reconstruindo o seu texto. E a gente devolve o seu texto, você tenta organizar, envia de novo. Então, tem todo um trabalho. Explicar como que funciona essa assessoria, né? De uma forma geral, para as pessoas não esperarem que vai, por exemplo, enviar o arquivo e que a gente vai fazer as correções, e colocar todos os autores, e colocar no formato digital, não. A gente coloca apontamentos no texto para as pessoas realizarem essas correções. Se você tem alguém que faz por você, você não vai aprender absolutamente nada. Acredite, né? E não é essa educação que a gente acredita. Não mesmo, né? Ah, você também esqueceu de uma coisa. Ah! Temos um curso, né? Ah! Uma plataforma que Nayara vai deixar aqui. É um curso bastante acessível, um valor acessível, para que você tenha noção de como você construir. Isso, introdução, objetivos, cronograma, né? Isso, Nayara. E lá tem um esqueleto, né? De como você pode estruturar todo o seu projeto. E eu gosto de dizer, só engordando, feito eu. Né? Só aumentando nas lojas. Então, é um brinde que a gente deixa para vocês. E por curiosidade, clica aí no link e dá uma olhadinha lá. Tenho certeza que você vai gostar. Muito bom. Eu acho que hoje é tudo. Posso só falar mais uma coisa, antes da gente começar? Deixa eu deixar. Tem um aluno aqui, que foi aluno da nossa assessoria, né? Que é o Edson, da cidade de São Paulo, que tem, inclusive, lá no Trilhas na Pós-Graduação, que é no Instagram do Trilhas, tem lá... Deixa eu colocar aqui, Trilhas na Pós-Graduação. Tem lá o depoimento dele, depois que ele fez a assessoria com a gente. Ele, inclusive, mandou uma foto, né? Indo para a prova. Está aqui, ó. Indo para a prova. Agradecendo a gente por essa assessoria. Tem todo um texto. Então, assim, para o pessoal acompanhar também os depoimentos das pessoas que passaram pela assessoria e tiveram aprovação. Muita gente, graças a Deus, né, Plin? É verdade. E o nosso objetivo é esse, é ajudar outros colegas. É muito importante. É do jeito que foi uma alegria para mim, né, ingressar no mestrado, porque aí eu nunca esqueço do discurso e agradecimento, quando eu estava defendendo a tese. Quando ele disse assim, você está aprovado? Aí eu disse assim, esse espaço me foi negado. A escola, a universidade pública, ela foi negada por questões regionais, que eu sou do interior, por questões econômicas, que eu sou pobre. Então, era um lugar que eu nunca sonhei entrar, numa universidade pública e muito menos fazer mestrado. Então, é ir em frente, é acreditar na gente, né, que isso aconteceu comigo. E aí foi choro, choro de orientador, choro de todo mundo, porque eles perceberam que aquilo era uma realidade, né. Quantas pessoas, assim como eu, de classe pobre, que não tem universidade perto da sua casa, com questões econômicas, nem pensem em entrar numa universidade pública. Que se tornaram professores, aí cadam na sua particularidade, e que chegam e acham que não vai conseguir, e que é muito difícil e tal, porque na minha cidade é uma cidade pequena. Então, a gente está querendo destravar, né, esses medos que a gente tem. A gente, às vezes, tem tanto medo de errar, medo que dê errado. Não, a gente faz parte da errada. Eu fiz a seleção três vezes, revi o projeto três vezes. E meu orientador gostava de dizer assim, ó, se fosse para falar bem do projeto, a gente chamava o pai e mãe. Sempre vai ter alguém para criticar você. Só que essas pessoas queriam estar no seu lugar. Verdade. Então, esse mestrado é para você. Se algum motivo achou a gente aqui, encontrou, aqui a galera que tem um sotaque bem diferente, né, né, que fala bem rápido, é para você. Vamos lá, vamos realizar esse sonho, vamos correr atrás, vamos despertar. Pensa eu, saí de Goiatuba, Goiás, cheguei aqui, vestei seis vezes e nunca acreditava. Meu Deus, será que eu consigo, meu Jesus? Seis vezes e hoje já sou doutora em educação. Então, é acreditar, né? É acreditar e correr atrás. Não tem como. Bora lá, Plínio? Então, vamos compartilhar na tela com vocês o edital. E detalhe, já está grifado, né? A gente grifou os pontos principais para que você não erre nada. E como a gente diz, é um bate-papo, é uma coisa rápida, um diálogo rápido para você entender algumas questões. Teve algo que você não entendeu, né? Mesmo que passe um vídeo aí que seja, que não esteja mais online, mas deixa um recado, né? Diz aí assim, Plínio, na área, eu não entendi esse ponto e tal, ok? A gente vai estar aqui à disposição para a gente conversar, ok? E hoje o edital é sobre? Mestrado profissional em Biologia que está sendo organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Que é a UFMG. É isso, UFMG. E detalhe, tem um órgão que chama COPEV. Não é COPEV, viu? É COPEV, que é o que organiza o processo seletivo, tá? Aí está escrito que é a Prof. Bio, né? Mestrado profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional, tá? Está falando do cronograma, que tem anexo, enfim. E o Exame Nacional de Acesso ao Prof. Bio para entrar no ano de 2023. O UFMG, organizado pela UFMG. Ó, COPEV é Comissão Permanente do Vestibular. Tá, vamos lá. Tem algumas informações preliminares. Primeira coisa, os requisitos. Quem é que pode participar desse processo seletivo? Para você participar, primeiro, ser portador de diploma de curso superior em Ciências Biológicas, Biologia ou Ciências com Habilitação em Biologia. E tem que ser registrado pelo MEC. Certo? Depois, ser professor de Biologia do Ensino Médio em Escola Pública do Ensino do Brasil. Regularmente admitido, efetivo ou contratado. Então, ah, sou contratado? Não posso, pode ir. Adorei, o vivo é isso de tal. Porque alguns editais, eles já estão aqui só efetivo, né, Nayara? É. Então, isso é muito bom. É pertinente, é importante também. Claro. Qual que é a diferença de um contratado para um efetivo? Será que o contratado precisa continuar na escola? Porque as coisas estão tão difíceis, Primo. Concurso que os estados não fazem, né? Passa anos para fazer concurso. Isso, passa anos sem fazer concurso. Então, é uma oportunidade muito grande. Eu acho justo. E depois, estar ministrando aulas de Biologia em qualquer ano do Ensino Médio em Escola da Rede Pública do Ensino do Brasil. Então, tem que ser Ensino Médio. Não pode ser Ensino Fundamental. Viu só que está escrito isso? Isso. É, comprovar que está exercício de docência no Ensino Médio da Rede Pública enquanto permanecer cursando o Prof. Bio. Então, vai ser cobrado de você esse documento comprovando que você está cursando, desculpa, está ministrando a aula no Ensino Médio. Tá. Outra coisa é que será exigido do candidato até o 12º mês do ingresso no curso o comprovante do exame de proficiência. As instruções específicas estão no site Prof. Bio. Tá. Então, esse exame de proficiência não fica desesperado e acha que ah, eu não vou conseguir passar, eu nunca estudei inglês ou não. Não, não. Você tem essa oportunidade de estudar até o dia da prova. inclusive, a prova está em inglês mas a sua resposta é em português. Porque quando eu fui prestar esse exame eu falava, nossa, nunca que eu vou conseguir como que eu vou responder tudo em inglês mesmo tendo feito letras eu tenho dificuldade ainda, tal na parte... Não. Calma. Está tudo certo. A resposta é em língua portuguesa. Se você não for aprovado você vai ser desligado do curso. Então, olha a seriedade disso. Já começa a estudar desde hoje. Tá. Só para falar para o pessoal que esse estudo, ele é necessário sim para passar nesse exame de proficiência. Pode passar para o Sr. Plínio. É lindo. Aqui tem a parte dos anexos, né que é sempre que lá no final a gente chega que é o cronograma, o quadro de vagas é o conteúdo que a gente já chega lá. Isso mesmo. Deixa eu descer. Vamos lá. As inscrições na área... R$10,00. Valor bom, né, acessível. Achei. O que a gente olhou ontem era R$65,00 antes de ontem R$60,00 e esse R$90,00. Isso. Deixa eu descer. Então, pedir para o pessoal leiam o edital na íntegra. A gente está colocando alguns aspectos principais mas para vocês lerem esse edital na íntegra. O que rege um processo seletivo é o edital. Então, muito cuidado fazer essa leitura na íntegra. Olhar os detalhes do edital. R$500,00 500 vagas. R$500,00 tem noção disso? Não há garantia de bolsas para os candidatos aprovados. Então, está muito claro. Olha, pode acontecer de ter bolsa mas não é garantia de bolsa. Para concorrer às bolsas os professores pertencentes a grupos de servidores efetivos. Então, os contratados não têm essa possibilidade. Fernando. Formato de prova. Eu gostei mas, olha eu fiquei assim é muito exigente. Olha isso. Vai ser uma prova remota não é presencial. E tem um aplicativo deles que chama TestWe Testando Nós que deverá ser previamente instalado pelo candidato no computador. Tá, beleza. Computador, não é celular. Então, download somente para o candidato que tiver sua inscrição homologada porque ele vai receber um e-mail seja bem-vindo ao programa TestWe aí vai lá e baixa o programa. Certo? Pode passar, professor Plin? E aí está falando Muita, muita. Aí está falando assim ó, prepara seu computador com uma memória X e Y porque senão pode travar. E aí o sistema operacional aí tem aí tudo, ó OS e tal tá tudo direto. Tutorial da plataforma da prova. Então ai, eu estou com medo de ir para esse TestWe e não saber nada disso. Tem um tutorial para mexer nesse programa. Então, dá uma olhadinha no tutorial tá nesse link. Informar o seu endereço de e-mail? Correto. Olha a gravidade da situação. A pessoa vai lá faz a inscrição coloque o e-mail errado e o programa vai chegar lá para fulana de tal que nem vai fazer prova. E aí perde tudo perde absolutamente tudo. Pelo amor de Deus quando for fazer a inscrição colocar o e-mail correto. Posteriormente deverá realizar um teste. Vai ter teste onde a câmera e o microfone vão ser testados e todos os procedimentos para a realização da prova. Certo. No início da prova vai ser solicitado identidade identidade original informado no ato da inscrição. então no ato da inscrição você vai mandar sua identidade então eles vão exigir esse documento. A prova objetiva vai ser de múltipla escolha e terá caráter ó te elimina e te classifica vale 100 pontos. O conteúdo programado desculpa programático do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENAD de Biologia disponível no endereço X então já tem aí o link estuda por esse link. Depois as questões da prova considerarão também o domínio de conteúdo e interpretação incluindo textos grafos que estão na Ensino de Ciências da Natureza e Tecnologias Previstas na BNCC clica lá e abre o link e estuda. Então tem os dois links de estudo para você. Excelente. Você já vai estudando através do link que eles enviaram você não precisa nem procurar. não, já está aí. Da realização da prova início previsto às 14 horas tem duração de duas horas o candidato tem 15 minutos para realizar a iniciação do aplicativo e inserir suas credenciais. O segundo início previsto para 4 e 15 e terá duração de duas horas. O candidato terá 15 minutos para inicializar esse módulo. Após 4 e meia não será mais possível acessar o módulo. Aí está falando assim a primeira ação do candidato captura através da sua câmera de uma foto e da sua face. Orelhas devem estar visíveis então amarra o cabelo mulheres e deverão permanecer assim durante toda a realização nada de colocar o cabelo solto. Em seguida registrar uma foto do documento da identidade informado no ato com o lado da foto do candidato virado para a câmera. Olha que exigente conforme ilustrado no tutorial. O candidato deverá manter ao longo de todo o tempo da prova seu rosto sempre visível para a câmera. A não visualização do rosto em qualquer momento vai eliminar. Ah, eu vou sair vou olhar para o computador que está do meu lado esquerdo e vou pesquisar. Pronto. Eliminado. Seu rosto tem que estar virado para a câmera. Prova digital na pausa entre os dois módulos da prova considerar-se sair do ambiente quaisquer ações que envolvam a perda de foco e visibilidade. O computador vai ficar bloqueado por acesso externo à internet não pode acessar outra coisa o próprio programa vai bloquear. Não será permitida consulta em nenhum outro material ou equipamento. Questões não respondidas serão consideradas em branco. Pode passar para o Sr. Plínio? Bem exigente. Bem exigente. É uma prova que o Sr. Plínio está cansado, gente. Ó, último turno e estamos aqui firmes. Após o termo da prova o candidato terá o prazo de uma hora para enviar a prova via internet por meio do aplicativo. Sabe o que eu pensei? A pessoa vai lá e reestrutura a prova tudo antes de enviar. Uai, foi tudo gravado. É tudo gravado. Esse aplicativo grava tudo. Então, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com tentar fraudar porque você vai ser reprovado. Pode passar. Olha a responsabilidade. Será eliminado do exame quem não obtiver pelo menos 50% do valor total da prova? Nayara, fiquei com uma dúvida. Quantas questões? Dá Ctrl F aí para eu lembrar. Ctrl F, questões. Deixa eu ver Enter, Enter. Fiquei na dúvida agora. Prova será de múltipla escolha. Não serão 100 questões? Não. Deixa eu descer aqui. Vai colocando essa setinha para ver porque todas as palavras questões ele vai... Isso, vai. Pode ir. Isso. Não. Pode ir. Não. Não. Eu acho que não tem falando. Vamos ver se tem. Não. Nada. 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 Não? Não. Não tem número de questões? Eu, hein? Ó, vamos lá. Se o pessoal também ajuda a gente aí. Estrutura do conteúdo da prova. Deixa eu ver aqui mais em cima se tem alguma coisa. O aplicativo e tal. Ó. Estrutura da prova, certo? Ele não diz. Ele diz que é 100 pontos, mas ele não diz quantas questões são. Depois, a realização da prova. ele só fala do aplicativo. Ah, eu não tenho. Se vocês acharem aí. Só coloca a palavra questões. Não fala quantidade mesmo. Boa pergunta. Não fala, não. E qualquer coisa, pode mandar um e-mail pra... Que tá disponível no edital perguntar. Professor Plínio, bora continuar? É... Ó, tá vendo? Ó, falando aqui tudinho, tal, aplicativo. Ele não fala quantidade de questões. Não tem, não tem. Só colocou questões. Que vai... Talvez vai ser uma questão da BNCC e outra questão... Não. Ele fala que as questões são de múltipla escolha. Ah, é múltipla escolha. Ó, vou voltar só pra gente não ficar com essa dúvida. É mesmo. Não pode confundir o edital. Múltipla escolha, tá vendo, ó? É. Ih, não falo tanto de questões. Vamos ver se a gente... Fiquei com dúvida. Não, porque eu li o edital, né? Eu realmente não encontrei essa parte. Bom, é... Deixa eu ver. Isso daí é critério desempate, tá? Ser professor efetivo, ter mais tempo de exercício como professor e ter idade mais elevada. Realmente não tem. Pode passar pro sorprendido. Aí fala do resultado, depois dos recursos, caso tenha que entrar com recurso, e depois tem o registro acadêmico. Depois que vem... Imitação. É. Disposições finais. Não tem pré-projeto nesse? Não. Não. E aí, olha só. Cronograma. Primeiro, período de inscrições é o mais importante, certo? Até dia 30. Passou do dia 30, não consegue mais se inscrever. Outubro. Aí tem aqui, ó. Período para pedir de isenção da taxa de inscrição de 3 a 5, né? É. Terno das inscrições. Isso. Dia 20 de outubro. Isso. Outra coisa. Vamos ver até onde vai. A terno das inscrições é dia 20 de outubro. Então, você tem até dia 20 de outubro. Até o mês que vem, né? Ah, então é isso. É o início que é dia 30 de setembro. Isso, cara. É isso. Dia 20 de outubro, o termo das inscrições. Nossa, mas ainda tem tempo, hein? Que beleza. Minha excelência. Realização da prova. Dia 20 de novembro. Muito bom. Nossa, tem tempo para estudar. Dezembro. Divulgação do resultado preliminar. Dia 5 de dezembro. E aí você entra só na seleção, só na prova. Só tem um etapa. Beleza. Primeiro edital que a gente vê assim. Isso. Vamos para as vagas? Eu adoro essa parte. UNB, 28 vagas. Estado de Mato Grosso, 20. Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 25. Estado do Rio Grande do Norte, 19. Estado de Campinas, 20. É, estadual de Campinas. Estadual de Ceará, 30. Estadual de Piauí, 16. Federal da Paraíba, 22 vagas. Federal de Alagoas, UFAO, 9. Juiz de Fora, 9, que é a federal. Federal de Juiz de Fora, só que Campos Juiz de Fora, 13. Federal de Minas Gerais, 25. Federal de Minas Gerais, em Uberaba? Acho que é. Federal de Santa Catarina. Em BH. Federal de Santa Catarina, 18. Federal do Espírito Santo. Campos São Mateus, 15. Federal do Mato Grosso, 20. Federal do Pará, 25. Federal do Paraná, 21. Pernambuco. Olha aí, Plin. 17. Olha, Centro Acadêmico de Vitória. É perto de 17. Ah, 17. Federal do Rio de Janeiro, 36. 500 vagas. Nossa, que vaga demais. Aí tem aí sobre as ações afirmativas, porque isso daí é regra de todo edital, certo? 20% das vagas, não é? Isso. Professor Plin, estou com uma dúvida. Pode voltar lá nesse cronograma das universidades e ver só? Vamos sim. Quer que eu termine aqui o conteúdo cronogramático? Isso. Estou entrando em todo o conteúdo que você tem que estudar, tal, tal, tal. Certo. E terminou. E era o que na hora que você queria ver? Volta no cronograma das universidades, por favor. Aqui. Volta lá no título do cronograma. Para baixo. Para baixo. Aí, ó. Vagas. Vagas das ações afirmativas. Dia da aula presencial. Adorei. Olha aí sobre o dia da aula presencial. Não, não tem que ajudar a atenção. Excelente, gente. Eita. O que é essa aqui? É na segunda-feira? Geralmente, não sei se tem algum final de semana. Geralmente tem muito sábado. Seja sábado. Mas sabe o que é? O pessoal tem o dia do módulo, Plin. E aí, pode conversar com a escola. Nossa, olha. Tem. Mas aí, essa pessoa, como é um mestrado profissional e tem o dia do módulo, pode pedir à escola para colocar seu módulo no dia X, né? Que é o dia que você for fazer o mestrado. Perfeito. Nossa, mas que edital legal de estudar, hein? É um estudo mesmo, né, Plínio? Porque se não estudo o edital, não vê tudo que está escrito direitinho, e pode perder alguma situação. Até mesmo o cronograma, ver as datas, né, professor? Vamos fazer um compromisso, Nayara, aqui, hein? Sim. Vamos passar um e-mail para eles, né? Questionando sobre as questões da quantidade de questões, né? A prova, e a gente coloca nos comentários do vídeo. Ah, legal. Muito bom. Não é isso? Excelente. A gente faz isso agora, e a gente deixa lá no comentário. Porque realmente, gente, ó, não tem. Não tem o número de questões. Tá vendo? Só fala questões, né? E fala que vale 100 pontos. E aí, dá uma dúvida. Será que eles não retificaram o edital? Pode ser. Ah, podemos ver isso. Vamos entrar no chat? Mas aí, também, dia 30 ainda, né? Que começam as inscrições. Então, até semana que vem. A gente poderia até enviar para eles, porque se for um erro, eles já poderiam consertar na edificação. Justamente, professor Pinho. Aí, é o seguinte. Não tem ainda nada de edificação. Não tem. Olha, eu vou te mandar o link, se você quiser abrir aí para o pessoal ver. O que não era? O link, né? Do site. Se você puder abrir esse site aí. Vou abrir agora. Só um minuto. Está abrindo. Ó, quem está escutando a live aí, ou ainda vai nos assistir. Coloca de qual estado que você é, né? Para a gente... A gente está abrindo o link do edital, não era? Link do edital? Isso. Ah, já manda aí agora, nos comentários da live. Link do edital. Está dentro desse site, tá, gente? Mas aí, eu vou mandar o próprio link e aí colocar nos comentários para vocês. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Comentar. Professor Pinho, só mostrar para o pessoal. Olha só. Clique em provas. Isso aqui é o processo seletivo 2022. Vamos ver aqui. Não abriu essa parte. Não tem nada. Edital, por favor. Vamos ver essas perguntas aqui. Hum, legal, hein? São perguntas que respondem as coisas que estão no edital. Viu? Porque deve ser pergunta, assim, que todo mundo... Ah, essa pergunta aí do spam é importante, hein? Porque às vezes vai para o lixo, né? Vamos encontrar aqui, já que a gente está aqui com essa dúvida, provas anteriores. Ah, não tem. O processo seletivo. Ah, olha aí. Isso. Vamos abrir uma prova aqui. Aí, provas. Aí, professor Pinho. Aí, a gente vai ter a noção. E é bom até para estudar, gente. Imprime aí e já vai estudando por elas. Esse é o gabarito, Pinho? Estou achando que você... Ou será que tem aí? Vamos ver. Prova aplicada no dia 5 de 12 de 2021 com gabarito. Com gabarito. Vamos ver aqui. Eu estou vendo questões. 40 questões. 40. Ótimo. É, ó. Vamos ver aqui. O módulo 1 que eles falam, ó. Aqui é o gabarito. Questão 2. Perfeito. São 40 questões, então. 2.2. Questão 2.4. Interessante. Pode abrir do ano anterior para ver se teve 40 questões também? Pô, na esse é de 2021, porque foi o ingresso de 2022. Certo. Foi para esse ano, entendeu? Porque, ó, a prova foi aplicada no dia 5 de 12 de 2021. Então, é o pessoal que entrou hoje. Essa é a última prova. Ah, sim. E a prova anterior, do ano anterior? Só para a gente ver se teve 40 questões. Se tiveram. Ah, entendi. No caso, 2020, não é isso? Isso. Olha só, Dorilene, do estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, Dorilene. Está vendo? 40 questões. Essa é a prova do ano anterior? Não, essa é de 2021. Pode abrir do outro ano? Vamos. Processo seletivo, 2019, para entrar em 2020, né? É, vamos ver aqui, 2019. Prova. Aqui tem caderno 1. Será que... Vamos lá. Bora confirmar se foram 40 questões. 40 questões ali. Certo. Então, foi uma falha no edital mesmo, né? Deixa eu... Sabe o que a gente pode fazer agora? Só para confirmar? Ctrl F, 40. Ó, eu estou procurando a palavra 40 no edital e realmente não tem, viu? Escreve a palavra 40? Não tem. Não tem mesmo. Foi uma falha do edital. Então, 40 questões, né? Se eles não mudarem nada, né, professor? Isso. Mas vou passar o e-mail e a gente se compromete, até mesmo para mudar, não é para ninguém ficar com o mundo. É isso. Então, assim, agradecer principalmente a Dorilene, que está aí nos comentários, falando para a gente lá do estado do Mato Grosso. E eu fiz uma promessa aqui, né? De ler uma mensagenzinha desse livro, que é Gotas de Esperança. A gente começou os nossos diálogos, bate-papo aqui segunda, a gente vai até sexta-feira. Agradecer a presença de todo mundo e a mensagem de hoje de forma aleatória. Bora lá? Vamos. Mensagem 65. Modificando o ritmo da mente, surge a cura. Deixa eu até tirar o óculos. Modificar o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na nossa mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente-se doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que a gente tem. Em qualquer situação, professor Plínio, repita. Sou sã ou sou sã. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde, sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isso altera o ritmo da sua mente. Siga pensando nesse sentido. Sentir-se plenamente sã é um atestado de confiança no poder de Deus. A mente. Pensar bem positivo, pensar coisa boa, atrai coisa boa. A gente se pega. Por isso que a gente começou aí, é pra você, chegou a sua hora. Porque aí bota a gente pra cima. É isso mesmo. E às vezes a gente tem que dizer pra gente. A gente escuta demais. Mas vamos falar também pra gente. Muito bom. Deixar um recado final. Nós estamos esquecendo de convidar o pessoal para as lives aqui no Trilhas. As lives são certificadas pela Universidade Federal de Uberlândia, que é a UFU. Então, assista as lives. Vai te ajudar muito no seu processo formativo. E você recebe o certificado de participação como ouvinte. É isso. Desejamos boa sorte. Precisar da nossa ajuda. Que seja pra estudo da BNCC. Enfim, né, professor Plínio? A gente tá aqui pra ajudar vocês. Agradecer. Agradecer a Dorilene. E agradecer todo mundo que vai assistir essa live. Não esquece de deixar qual o seu estado, né? E a gente tá aqui torcendo de verdade pra que você possa alcançar o seu lugar nesse mestrado profissional. Obrigada, professor Plínio. Boa noite, bom descanso aí. E até amanhã no nosso encontro, que é... Confirmando aqui. Amanhã tem encontro aqui no Trilhas. Quinta-feira, 8 horas da noite, tem bate-papo. Estamos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.